Uma coisa mais sofisticada, digamos. Outra grande dificuldade que há na cozinha tradicional portuguesa é o aspetro. Nós hoje sabemos que se cozinha para a fotografia. É muito importante no Instagram, não há prato nenhum que seja feio, que no Instagram tenha algum like. E a cozinha tradicional portuguesa é uma cozinha castanha, é uma cozinha de tons de castanho. E não passa muito aí.